Olá, estamos no ar com mais uma edição do Lagoa Mais e chegou o momento da dica da nutricionista Letícia Almeida. Nós estamos em meio ao coração da cidade de Itapes, na Praça Rui Barbosa, com a sua decoração. Nesse clima natalino, amanhã tem a apresentação de Natal, das escolas aqui na praça, mas temos a dica da Nutri, que é um verdadeiro sucesso aqui da Lagoa TV. As pessoas assistem Itapes, Camacuã, Porto Alegre, na região, todos param para saber qual a dica da Nutri. Chegou o verão, estamos em meio à montagem da ceia de Natal, a gente vai abordar mais sobre isso nos próximos programas, a ceia de Ano Novo, aqueles banquetes e a gente sabe que muita gente quer a tal da sobremesa. Letícia, nos dá uma dica de sobremesa para não se perder aquela dieta de fim de ano, principalmente quem está entrando na Operação Verão. Existe como formatar um sorvete, uma sobremesa fitness, na tua visão como nutricionista? Muito boa noite e uma boa quinta-feira para ti. Muito boa noite a todos. Bom, assim, existe, tá? Claro, como a ceia natalina normalmente tem bastante frutas, é uma opção, tá? Incrementar com muita fruta na mesa, fazer uma salada de frutas, mas essa dica de sorvete que tu está falando aí, para não se tornar um problema, normalmente os sorvetes que a gente tem no mercado, eles têm muita quantidade de gordura, e é uma gordura ruim, uma gordura que realmente é hidrogenada, e essa gordura hidrogenada é considerada a pior dos tipos de gorduras que tem. Então a gente pode, assim, fazer um sorvete muitas vezes até mais natural, com fruta. Agora, como, né? Aí vocês ficam pensando como vamos fazer. Normalmente a gente pega a banana e congela ela, pega a banana e corta em rodelas, pode colocar dentro de um potinho ou num saquinho. Quantas bananas? Depende do número de pessoas, pode ser. Vamos colocar seis, sete ali, a média da família brasileira, porque sempre tem os agregados, né? A filha que arrumou um namorado, aquela coisa e toda. Isso, aí coloca lá umas seis bananas, então, normalmente uma banana é para uma pessoa, tá? Então se for seis pessoas ou até mais, é para colocar mais quantidade. Descasca a banana, corta essa banana em rodelas e coloca dentro de um pote ou dentro de um saco plástico, tá? E coloca para congelar. Deixa umas duas horas ali congelando. Só a banana. Só a banana. Tem que ser saco plástico, pode ser uma bacia também, uma baciazinha. Não, o bom é fechar ali, sabe? Tipo, colocar num potinho fechado ou num saquinho fechado, tá? Até para não criar muito gelo na fruta. Se você deixar aberto, pode ser que ela fique... Pode ser esses saquinhos de supermercado, de fruteira. É, de preferência um saquinho, né? Higiênico, assim, tá? É, porque às vezes se for com fruta ali daqui um pouco, né? A gente sempre diz assim, um saquinho limpinho, tá? E coloca a fruta ali e congela. Depois, deixa umas duas horas, tira do freezer, deixa um pouquinho fora para essa banana dar uma amolecidinha. E aí pega o liquidificador ou um mixer, tá? Coloca no mixer, escolhe uma outra fruta. Que essa fruta não necessariamente precisa estar congelada essa outra. Normalmente pode estar usando ou morango fresco ou amora, ou de repente uma outra fruta, pode ser manga, pode ser mamão. A fruta que dê uma coloração para esse sorvete, tá? Que não seja da mesma cor da banana para poder destacar na hora de servir, tá? Primeiro pega a banana e coloca no congelador, depois, passo dois. Aí, deixa umas duas horas, tá? Depois que congelou, tira do freezer, deixa um pouquinho fora para poder descongelar um pouquinho, não ficar tão endurecida essa fruta congelada, né? Deixar ela um pouquinho amolecida e coloca no liquidificador ou no mixer, que é aquele, né? Onde tem aquele copo que tu vai, né, movimentar ali e vai conseguir triturar a fruta. Após, escolha uma outra fruta da sua preferência, que seja uma fruta vermelha, roxa, amarela, laranja, o que for, para poder dar uma coloração para esse sorvete, tá? Normalmente, a banana, ela dá aquela consistência do sorvete, por isso que ela é a base do sorvete de fruta natural. Então, a consistência do sorvete é ela que dá e, muitas vezes, até o adocicado do sorvete. Então, não necessariamente precisa se colocar açúcar, porque a banana vai dar esse adocicado. Quanto mais madura for a banana, melhor, porque daí mais doce vai estar o sorvete, em função do açúcar que se concentra mais quando ela está mais madura, tá? Coloca, então, outra fruta junto com a banana ali para bater e vocês vão ver que vai dar uma coloração, por exemplo, o morango. Fica uma coloração da cor do morango ali, né? Como se fosse um sorvete de morango. Dá um saborzinho, um pouquinho do morango com o sabor da banana, tá? Então, fica um sorvete. E depois, para colocar na ceia de Natal, por exemplo, a pessoa pode voltar para o freezer dessa forma, para poder se manter congelado. E, na hora de servir, a pessoa vai servir ali, né? Quando for o momento certo da sobremesa, esse sorvete vai se manter, então, congelado. Outra dica é, se na hora de bater a fruta, a banana e a outra, estiver um pouquinho endurecida a banana e não girar na hora de bater no liquidificador, pode colocar um pouquinho de água ali só para dar uma mexidinha e ficar um pouquinho mais macia e facilita a hora da mistura, tá? Então, a dica seria esse sorvete natural com frutas que o diabético pode usar, né? A pessoa que está cuidando da sua alimentação, que quer cuidar do seu peso. Está fazendo dieta. Está fazendo dieta. Que, daqui a um pouco, é uma forma de mudar até o consumo de fruta. Daqui a um pouco, a pessoa, ah, eu quero mudar não só comer salada de fruta ou só fruta, sei lá, picada, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Aí, pode fazer esse sorvetinho e colocar até mesmo num horário de lanche. E, às vezes, eu oriento até colocar, de repente, um cerealzinho em cima ou uma sementinha para ajudar na crocância. A pessoa vai dar uma mastigadinha porque esse sorvete, ele fica bem... Na verdade, a gente engole como se ele fosse líquido. É que nem sorvete mesmo. Então, a gente não mastiga. E, normalmente, a mastigação, ela nos dá mais saciedade, entendeu? Então, se colocar um cerealzinho ali, uma sementinha ou mesmo uma granolinha sem açúcar, seria interessante para dar essa crocância e que nem o açaí na tigela. Isso fica bem parecido, né? Então, assim, por exemplo, se tu for fazer com amora, fica roxinho e dá um tchan ali na hora de comer. Coloca aquela granolinha e fica bem gostoso. Olha, deu água na boca. Eu vou querer ver essa tua receita. A gente vai querer te visitar depois nessa receita nas festas de fim de ano. Podemos combinar. Eu posso fazer com amora. Eu tenho até amora congelada. Assim, eu, para durar amora, eu tenho... A Marisa tem certeza que adora também. Nossa editora cinegrafista aqui. Para amora, por exemplo, eu compro amora e quando eu não quero usar toda amora, eu procuro congelar ela também. Então, se a pessoa quer congelar a outra fruta, também dá. Só que, claro, na hora de bater vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas, como eu falei, dá para colocar um pouquinho de água e aí facilita na hora da mistura. Mas eu posso estar fazendo e mostrando com certeza o resultado. Obrigado. Então tá, Letícia Almeida, nesta quinta-feira, com sua Dica da Nutri. Olha, se a gente for somar essas edições, a gente está atingindo Camacuã, TAP, Serro Grande, Chuvisco. Parabéns, Letícia, por mais uma dica. E na próxima semana, aí sim, nós vamos querer também, Letícia, a gente vai ter que montar a ceia. Vamos dar dicas de ceias criativas, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que é um momento não muito fácil na economia brasileira. E também dicas saudáveis para a ceia de Natal e também de Ano Novo. Combinado? Combinado. Uma boa noite a todos. Tá certo, uma boa noite a todos. A gente se despede com as imagens da Praça Rui Barbosa, aqui em TAP, com essa nova decoração. Você que circula pela cidade, você que circula pela região também, obviamente está convidado a passar por aqui de noite. A gente tem uma iluminação bem legal. Gostou, Letícia? Ah, achei muito legal, muito criativo. Bem legal. O Alexandre, toda aquela turma. Legal para vir tomar um mate, conversar com os amigos. Acho que é bem bacana, esse é o propósito de uma praça iluminada, bem decorada. Enfim, é uma decoração diferente, porém muito bacana aqui na cidade de TAP. Com certeza. Apoiado. A todos, uma boa noite. A gente volta no sábado, né? No sábado, a partir das 9 horas da noite, a próxima edição do nosso Lagoa Mais, sempre trazendo assuntos interessantes para você que nos acompanha no seu celular, no seu computador e na sua vida. Tchau! Atenção, seu breteiro, está chegando o rei do laço. Ele já escreveu seu nome de campeão de bacaninha do roteiro internacional. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 997575454. Movelaria Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com barra contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polakitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, um prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 996778480.